Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na casa do Lee Taylor, que deu a credibilidade de ajudar ele na piscina dele. E a gente fez todo o sistema de acessórios, a questão do tratamento da água, da caixa d'água, né? E vamos instalar o ozônio, vamos instalar o trocador de calor, enfim. Conta pra gente um pouquinho da história da sua casa, da piscina, como chegou nesse paisagismo. Cara, aqui é uma piscina diferenciada, né? A gente teve que trabalhar durante muito tempo pra entender como que a gente ia fazer esse tratamento. Então, essa piscina é uma piscina biológica, ela não tem cloro, não se usa cloro pra tratamento, o tratamento dela é com ozônio, e com ultravioleta, no caso da falha do ozônio, a gente tem um backup de ultravioleta. Legal, legal. Então, toda a piscina é tratada nesse sistema, com filtro biológico, então tem bactérias, tem organismos vivos que tratam o filtro. Uma coisa bem inovadora, né? Foi uma mistura de lago com piscina que ele fez aqui. Ah, é verdade. Isso a gente nunca tinha visto em lugar nenhum. Acho que a primeira piscina no Brasil ia ter, porque é muito legal. No fundo da piscina tem areia, né? Isso é bem legal, né? E vão ter peixes também. A água vai ter uma qualidade de tratamento que a gente vai poder colocar peixes na piscina. E isso foi tudo pensado por conta da sua casa ser ecológica, né? É, tudo aqui na casa foi pensado pra gente economizar energia, Então, a energia é toda feita com placa solar. Tudo que é produzido aqui dentro é reciclável. Legal, puxa. É. E a água que é utilizada vem de uma mina d'água pra fazer toda a irrigação do jardim, pra usar nas bacias, repor a água da piscina. É uma casa totalmente ecológica. Totalmente sustentável na questão da água, assim. Você vai gastar água só pra beber. Da água e da energia. Da energia que você não acende luz de dia, praticamente, né? Puxa, que legal, que legal. Bem inovador e a piscina entrando nisso que é uma coisa que é um desafio, né? Normalmente o pessoal compra a piscina, sai jogando cloro, cloro e o cloro degrada tudo. Mas é isso aí, garoto. Obrigado pela parceria. Obrigado. Qualquer coisa que você precisar, estamos à disposição. Tamo junto. Eu que agradeço, Bruno. Valeu. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho